vamos aqui então de novo no sound aqui na nossa biblioteca de referência deixa eu fechar o sound mixer e o sound transform vou aqui em sound, em methods e eu quero selecionar o play e clicar aqui em help para que ele nos mostre aqui vamos aqui no play deixa eu só abrir um pouco essa janela eu quero mostrar para vocês que aqui no play nós temos todas as maneiras de conseguir tocar a função o method play então nós temos as maneiras que nós podemos executar ou trabalhar com o sound o start, startTime que define como um número para você definir aonde o sound vai começar a ser tocado tudo isso mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse último aqui o sound channel quando nós construímos a função e declaramos que ela não tem, que ela não retorna nenhum valor nós usamos o void e no caso do som, para fazer isso nós usamos o sound channel o sound channel, o objeto sound channel você usa, é usado para controlar o som esse método, esse método retorna valores nulos e se você não tem uma placa de som ou se você está rodando fora, ou seja, rodando a mais do que o número de sound channels disponíveis o número máximo de sound channels disponíveis são 32, é 32 então o número máximo de sound channel disponível é 32 então aqui ele tem um exemplo de sound channel ponto stop e sound channel ponto stop all então aqui no action script 3 ele trabalha com o som dessa maneira para parar o som e parar tudo é o sound channel ponto stop e sound channel ponto stop all legal então, deixa eu fechar aqui legal então, deixa eu fechar aqui aqui então, abaixo do do variável som música eu vou escrever var channel one deixa eu colocar um junto, dois pontos sound e aqui embaixo nós temos sound channel como nós só declaramos essa variável de sound channel eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e aqui embaixo eu vou copiar o channel eu vou colocar ele aqui embaixo eu vou dizer que o channel one nós vamos declarar para que nós possamos usar corretamente a variável som música declaramos que o channel one que corresponde a um sound channel sem valor é igual a som música então lembre-se que a gente usa também sound channel para retornar uma função de sound que é o método de sound sem valor mesma coisa de void se você não entendeu isso é muito simples na verdade nós precisamos aqui da variável channel one como sound channel para poder nomear para dar um nome aqui para o som música e poder controlar o som agora com um sound channel definido para ele channel one então é isso então agora eu quero trabalhar quero mostrar para vocês algumas métodos legais que nós temos aqui para trabalhar com erros carregar arquivos de som ou mesmo manipulá-los então vamos aqui em events nós temos aqui a função IOError ou IOError se você preferir bom o que ela faz é que nos dá a possibilidade de carregar alguns erros ou seja ele avalia né o erro que foi encontrado e dependendo do que da função que nós criamos ele retorna esse erro para o usuário para usar então vamos criar uma função vou chamar essa função de erro música msg erro né mensagem de erro como vai ser um evento então vou dar o velho nome de evt dois pontos eoerror event pode ver que ele também tem um eoerror event ok então aqui eu vou fechar dois pontos void porque não vai retornar nenhum valor e vou abrir e fechar chaves aqui aqui embaixo eu vou colocar o nosso velho trace então trace nenhum som foi carregado ok então nós queremos uma função que se ele não conseguir carregar o som vai dar uma mensagem de erro ok então aqui embaixo em vez de adicionar ou seja de ligar um botão para essa função para executar essa função nós vamos ligar diretamente ao som música então vai ser o som música ponto add event listener já escolhi e dei um enter e aqui eu vou dizer que é um eoerror event ponto eoerror vírgula o nome da nossa função que é msg erro vou fechar aqui ponto e vírgula vamos testar então essa função aqui o que ela vai fazer fazer é apresentar um erro se caso ele não consiga carregar o som carregar o arquivo então vamos simular um erro aqui eu vou só apagar aqui o 3 do mp só para forçar um erro e vamos testar pronto apareceu o erro nenhum som foi carregado ou poderia ter colocado também falha no carregamento do som ou do áudio da música ou do mp3 você que sabe vamos usar uma função agora que vai dizer se que só vai tocar a música quando o som for totalmente carregado então para conexões mais lentas aí esse é bastante bastante necessário então vamos criar uma função som carregado é o nome da função e essa função vai ser um evt só que dessa vez ela vai ser um event simples sem nada e vai ser void também porque não vai retornar nenhum valor abrir e fechar parênteses e aqui então eu vou colocar o nosso famoso trace trace som carregado com sucesso e aqui embaixo depois de carregado eu vou querer que ele toque somente depois que estiver carregado então essa linha aqui destacada é a linha que faz o som ser executado que faz a música ser executada então só depois dessa função só depois que ele conseguir executar a função depois que ele conseguir fazer com que o som seja carregado é que ele vai tocar aqui mas essa função deixa eu separar ela aqui ela não diz nada a respeito ela não tem nenhum valor que tem essa propriedade de carregar primeiro para depois tocar o som nós vamos acrescentar agora aqui com o som música ponto add event listener aqui vai ser um event normal ponto complete que tem que ser todo em letra maiúscula vírgula som carregado deixa eu fechar ponto e vírgula vou só corrigir aqui em cima para mp3 de novo para ele mostrar que conseguiu carregar o som vamos testar então som carregado com sucesso como eu estou executando esse arquivo no meu computador não vai ter nenhum delay ele vai carregar rapidinho lógico então deixa eu fechar e aí